Salve galera, beleza? Vamos continuando com a série de Alone in the Dark, vamos a terceira parte do clássico Bom, no final da parte passada, né, eu achei uma chave, né, agora eu tenho que ver onde é que eu vou utilizá-la Aqui embaixo provavelmente eu tenho que vir depois Faz um tempinho que eu gravei a parte 2, mano, mas eu ainda me recordo Ué Até achei que tinha um inimigo aqui com esse barulho Aqui que eu tinha matado inimigo no final da parte passada Bom, eu acho que é pra cá agora É aqui mesmo Eu sei quem você é e sei o que veio procurar Eu estava guardando você Fique onde está, não dê mais nenhum passo Quem é você? Eles me chamam Idenshaw Eu sou o guardião desta ilha Duplagem muito boa Guardião? Guardião do que? Muito bem, filho E o que são todos aqueles monstros? Que diabos está acontecendo aqui? O professor Morton atravessou definitivamente o umbral Ouça, o senhor poderia ser mais claro Que bagunça é essa? É minha culpa Eu deixei as crianças brincarem com o poder além de suas compreensões Crianças? Mas as lendas não estavam erradas Você veio a nós Minha única esperança é que não seja tarde demais Pra mim isso é grego Tudo logo ficará muito claro Vá à biblioteca Os livros guardam um secreto Leve também este encantamento Ele evitará que você caia no esquecimento como todos os outros Vá cumprir seu destino Salvar-nos Espera, espera Eu não vim aqui pra perder tempo Eu vim investigar a morte de Fisk Eu não sei de quem você está falando Charles Fisk Por volta de 50 anos 1,80m Cabelos grisalhos Eu ainda não sei quem é esse Faz meses que ninguém vem à Ilha das Sombras Tudo bem Já chega Oh, Deus Mais um amuleto de salvamento Vamos ver o dia que eu tenho que ir agora Que isso, cara Rolou alguma merda aqui Será que foi aqui que eu usei aquela chave? Deixa eu ver se ela sumiu do meu inventário Não, tá aqui ainda Opa, olha aqui, mano Uma caixa de cartucho de fósforo Se é pra 12 Pior que é, hein Se aparecer inimigo aqui Eu vou sentar Sarrafo, mano Oh, louco, mano Lança a granada, mano Nossa granada estranha Diferente Onde você está? No sótão Eu já passei por aí Há uma espécie de alçapão no chão Você o verá Quando andar sobre ele O som se tornará oco Eu encontrei O velho índio Ele me disse que era o último xamã Diz que pode fazer algo Que vai parar com toda essa loucura Você acha que podemos confiar nele? Eu também o encontrei Parece que ele sabia muito mais do que disse Mas acho que agora Nós não temos outra escolha Ele precisa de sete estatuetas Para realizar um tipo de ritual Por que ele mesmo não vai procurá-las? Nós podemos ajudá-las? Claro Como são essas estatuetas? Eu não sei realmente Elas representam alguns tipos de animais, eu acho Bom, isso não ajuda muito Cornaby, eu sei que é realmente importante Eu sei, eu sei Nós vamos encontrar as estatuetas para ele Mas depois de irmos para casa E onde é a sua casa? Eu ainda não sei Nós falamos sobre isso mais tarde Câmbio Não sei se é bom eu ter ido para cá primeiro Porque esse game é que eu nunca zerei ele Então Essa porta está fechada Eu acho que essa chave aqui Eu não consigo usar aqui Não Não sei se ele usa sozinho Como no Resident Eu não conheço muito bem esse jogo Bom, pelo menos eu peguei uma lança granada aqui Não perdi minha viagem Já liguei algumas luzes Já liguei algumas luzes Porta selada Como assim Ah, entendi Eu nem vi que tinha uma porta ali Mas acho que quando aparece porta selada Não tem nem como destravá-la Nem como destrancar Goçangueira no chão Não sei se vai abrir aqui Aqui é onde é que eu saí, eu acho Puta merda Isso é louco, cara Zumbi gigante de dois metros Mais bala de cartucho de fósforo e de bala de magnésio É uma espécie de balança aqui dentro Porra, que merda é essa? Olha ali Que caralho Eu não vou tirar nessa porra Esse bicho aqui é bem mongoloide Kit de cura Mais cartucho de fósforo Ah, não, aí não São os mongoloide mesmo Foi daqui que eu Epa Pô, esse aí tava em cima de mim Eu nem pensei, cara Ué cara, e essa mira doida Pô, ele mirou tudo errado ali no inimigo É ruim que cada tiro vai três balas, três cartuchos Isso que é ruim Então na verdade ele marca 114 cartuchos Mas na verdade tem 33 tiros Na verdade mais Shotgun de três cana, mano Tem que achar a luz disso aqui Se é que tem Se é que tem Aqui não traduzi, ó, esse texto Ah, de novo, cara Frasco Meu Deus Meu Deus Eu levei um hit Eles fugiram, cara Vixe, a minha HP tá em vermelho agora Agora eu tenho que me curar aqui Não posso arriscar Putz, esse negócio aqui é ruim ainda, ó É ruim de doer Tive que usar dois Kit médico fraco Aqui tá traduzido, ó Não, não tá nada É, o jogo ele é o seguinte, mano Algumas notas são traduzidas E outras não O serviço aqui não foi completado É um kit de cura Agora tá vazio Ó, eu destravei a porta aqui com a chave, ó Ah, então beleza Não preciso ficar abrindo o inventário Quando eu for usar uma chave Ah, olha aqui, cara Mano, eu vou ficar apertando X em tudo aqui, véi A partir de agora Poxa, achei um cartucho ali Só por apertar ali do nada, hein Justamente Olha aqui Passar mais devagar, né Pra quem quiser ler Passei muito rápido ali Aí quem quiser ler É só dar uma Pausada no vídeo Aqui, cara Olha aqui, cara É tipo de um puzzle Sorte que estamos na era da internet Qualquer problema em empenhar em alguma parte É só o cara conferir ali Ó, acho que aqui eu peguei tudo, hein Vamos ver onde é que eu vou sair Aquele negócio ali que eu peguei, véio Pé de cabra Não me lembro agora Não me lembro agora onde é que eu saí Se foi por aqui ou Ou do outro lado Esse jogo aqui tem muito puzzle Deixa eu dar uma olhada no meu inventário Aqui Tem que ver onde é que eu tenho que usar esse negócio Eu acho que é o pé de cabra O próximo passo Vou tentar dar uma procurada aqui, mano Esses merda Esse com Na verdade é que eu nem matei, né Tô viajando Mas eu digo Eles voltam Em algumas partes Vou ver se é por aqui, mano Vou tentar procurar esse Esse lugar Bom, se por acaso não for aqui, mano Eu vou encerrar essa parte Da série E aí eu vou Vou dar uma pesquisada, né Porque Se o cara ficar procurando tudo Tipo Principalmente assim De De jogo Que o cara não conhece muito bem, né Se o cara ficar explorando, explorando A série fica muito longa Por isso que eu geralmente Às vezes quando eu fico empacado Numa série Eu dou uma pesquisada Pra Localizar o Próximo passo Sem demora Ela disse que vai fazer um barulho Mas acho que não é aqui não, cara Eu vou fazer isso aí mesmo Na próxima parte Eu dou uma compensada Faço uma parte um pouco mais longa Do que essa daqui E na próxima parte A gente continua com a série Muito obrigado a todos E falou